Vamos falar do Carnaval de Rua de Antonina, que também comemora a volta, Thaís. Lá teve o desfile com muito charme e elegância, certo? Teve sim, Riva. Riva, eu tô aqui tentando ensinar a minha mente, que o Nakamura até pediu pra eu parar. Eu fico quietinha, vem aquela música na cabeça. Vem deslizando, vai, vou parar já, senão vai ficar na minha cabeça. De novo, teve festa ontem em Antonina, e a cidade já tava com saudade do Bloco das Escandalosas. Desfile com muito brilho e looks, que ó, deixou todo mundo surpreso com a preparação desse Bloco das Escandalosas. Tem reportagem bem legal, vamos assistir. Escandalosas e charmosas, todo mundo vai ter que encarar essa pista aqui, principalmente aquele público, o mais animado, sem dúvida vai levar. E elas tiveram tempo pra caprichar nos figurinos. Olha, a gente tá aqui nos bastidores das Escandalosas e achei uma noiva. A noiva vai subir no palco. Hoje você sai daqui casada. Tô querendo casar, tô querendo casar, porque já faz quase 30 anos que eu tô tentando e não conseguir. E já deu pra observar algum pretendente aqui na plateia? Fora você! Bonitona! Vamos ver se a gente faz um casal bacana? Aí, ó. Tá animado? Vai vencer o concurso? Não sei, não ganhei nem a corrida, mas o que participa é brincar. Olha, essa aqui tá com o cabelinho da Vandinha da Família Arras, da Sol Molhada. E esse vestido de quem é? Da esposa ou da filha? Essa é da filha! Da filha! E entrou fácil ou teve que passar um óleo aí? Ajeitada, velho, aqui pra ficar certo. Cláudia Arraia, de 14 meses. Que história é essa? É tua musa inspiradora? De todos, né? Que tá... A partir de agora que vai ser mãe, né? Aí eu fiz esse negócio, por quê? Mas passou um pouquinho do prazo, o bebê já tá saindo? É, porque a grana é tanta que eu não consegui tirar. Meu irmão, você tá trabalhando aí? Mas você queria estar ali desfilando hoje, como é que é? Hoje não, hoje é só trabalho mesmo. Mas se não estivesse trabalhando, estaria? Não, não. Fechando. Mas é divertido, não é? Pra nós que trabalhamos, é, né? Além das escandalosas, também desfilam as charmosas, que são as drag queens. Meu nome é Linda Power. E você trabalha na capital há quanto tempo? Já trabalho há 24 anos como drag queen, com a arte drag lá em Curitiba e todo o Brasil. Tô aqui com o Denilson, que é o apresentador aqui do Carnaval, desse desfile. Denilson, você teve que aprender a abrir o leque, né? Exatamente, porque o Desfile das Escandalosas, vem muita drag queen e tudo mais. E aí, abriam o leque, abriam o leque e me intimaram, me ensinaram a abrir o leque. Olha aí, qual que é o segredo? Vamos ver. Segura aqui. Segura aqui. E solta. Segura na última e solta. Vamos ver se eu levo o jeito pra abrir o leque. Vamos lá. No três. Um, dois, três e... Uou! E a gente tem ali a criatividade do Denilson, quem vem fantasiado, e as charmosas, mas o charme mesmo delas. E chegou a hora do show de horrores, quer dizer, do Desfile das Escandalosas. E elas aproveitaram os poucos minutos de passarela pra brilhar. Cada uma do seu jeitinho, com o seu gigado peculiar. As branquelas, Cleópatras, o Clube das Fadinhas. E a noiva, hein? Inovou e levou consigo a daninha de ontem. Na sequência, as charmosas subiram na passarela e deram aula de como desfilar e sambar de salto alto. Fim de papo. É a hora da verdade. E a emoção de levar? Primeira vez? Primeira vez e vamos com mais cedo de vitória indo pro próximo carnaval. Vem cá, quem é quem das branquelas aqui? Eu sou a Britney. Eu sou... Como que é o nome? Vocês ensaiaram, inclusive, a coreografia do filme. Ensaiamos, só que não deu certo a música. Não deu certo a música. Tinha que trazer no pendrive, mas deu tudo. No final, dá tudo certo pra gente se divertir e trazer alegria pra esse povo. Dei muita sorte pra você. Energia positiva. Você levou o troféu. Deu, me deu muita... Um repórter lindo desse, gente. Só dá sorte. É muita honra hoje isso, porque pra mim é bem importante. Pelo fato da pandemia, dois anos. Eu já ganhei algumas vezes, mas hoje é importante pelo significado desse tempo que a gente ficou parado. Bom, acabou o desfile por aqui. Eu vou puxando essa embarcação pro meio da avenida, porque a noite tá só começando. E eu também sou filho de Deus. Segura o microfone, Gui. Vamos lá!